Hoje é uma noite muito especial, uma noite maravilhosa, uma noite igual a minha filha, Santa Xifre, ela veio homenagear a sua corrigida, o qual trabalha nessa casa há bastante tempo, sempre somando, sempre dando prosperidade, sempre dando caminho e sempre fazendo a diferença. Então, quando uma entidade vem e faz a diferença, soma, para multiplicar, ela merece o nosso respeito, merece o nosso carinho e a nossa homenagem. Vamos bater uma salva de palmas para a gente. Aplausos 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 É Maria, Maria que deu, porque ele roda, ele já é maravilhosa. É Maria, Maria que deu, porque ele roda, ele sim, mas se for conto dele, ele sim, não é aquele que não é aquele que não é aquele que não é aquele que não é. É Maria, Maria que deu, porque ele roda, ele sim, não é aquele que 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 Amém. 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 Amém.